Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai, saltério e arpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações. Porque a tua benignidade se estende até aos céus, e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquém, e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moab a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filiste a jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos.